No vídeo de hoje o Minecraft tá diferente do que vocês estão acostumados a ver, ele ficou super engraçado e as criaturas e também outras coisas estão compridas. Dá uma olhada nesse porquinho, na verdade esse porcão agora né, ele tá todo esticado. Nossa, eu curti. Eu também curti Mcfly, achei super legal, mas não é só o porquinho não, olha só a ovelha do lado dele também que tá aparecendo cara. Eu sei lá meu, parece um algodão doce enorme essa ovelha, porque tá gigante, olha o jeito que ela anda. Nossa, parece que eles cachorros salsichas, sabe? É, você tem razão, verdade, parece uma ovelha salsicha, um porco salsicha e cara, tem muitas outras coisas pra gente explorar e descobrir, porque não são só as ovelhinhas e os porquinhos que estão desse jeito pessoal. Então antes da gente sair andando por aí, já clica no botão de gostei e deixa muito joinha nesse vídeo, sério. Tenho certeza que vocês vão dar bastante risada, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Então, esse porquinho tá olhando pra mim Mcfly e ele tá batendo com a bunda na bunda do ovelha. Como assim cara? Eles tão tão compridos que eles não conseguem nem andar direito né, eles vão fazer a curva aqui e acaba batendo o bumbum no bloco e tal. É, tem que tomar cuidado, tem que ficar mais estabilizado aí no chão hein. Olha isso, ele deu um giro, quase que acertou eu o porquinho. Toma cuidado, você não é mais tão pequeno que nem antes, agora você pode né, acabar acertando a gente nas curvas. Então, olha ele virando, opa, opa, calma porquinho. Eu acho que se eu deitar no chão, ele fica maior que eu né. Nossa, você tem razão, eu acho que ele dá uns dois Mcflies de tamanho, de verdade. Essa ovelha também ó, toda desengonçada pra andar, tá muito, muito louco. Mas, como eu disse, não são só os animais, os monstros também estão compridos, olha o golem por exemplo. Esse aí, ele ficou engraçado viu. É, exatamente, eles tão todos um tanto quanto mutantes né, daqui a pouco a gente vai encontrar alguma criatura que tem um cabeção igual o seu Mcfly. Minha cabeça é normal, minha cabeça é esticada, tá tudo certo. É, tá tudo certo, foi mal, foi mal. Olha, uma marrom, uma marrom. Cuidado com o golem aí, pra ele não te atropelar, porque ele tá ocupando muito espaço, ele tá tipo super largo, pessoal. É, tem a ovelha marrom também, olha essa ovelha marrom, parece um número dois com pernas né. Tá, agora, olha, já tá bem, eu tenho alguns, é, algumas vaquinhas aqui. É, algumas vaquinhas, tá, coloca uma vaquinha aí, vamos dar uma olhada. Ai! Nossa, o Mcfly acabou de spawnar uma vaquinha pessoal, na verdade uma vacona né, porque olha o tamanho dela. Tá parecendo uma vaca salsicha também, e os chifres dela tão parecendo tipo duas antenas de rádio né, olha isso. É isso que eu ia falar, isso aqui tá mais pra uma vaca barata do que uma vaca com chifres. Tá parecendo um roteador da minha internet, essas antenas da vaquinha aí, tá parecendo um roteador. Ô vaquinha, você tem wi-fi aí meu, parece uma antena de wi-fi, sei lá, mas ela tá engraçada também. Então, ó, eu tive uma ideia, vamos até essa vila, porque a vila também, as construções ficaram cumpridas. Dá uma olhada nessas árvores, por exemplo. Nossa, bitela hein, olha. Bitelona tá enorme, todas as árvores ficaram mais esticadas né pessoal. As construções das vilas também, olha as casas, elas estão todas esticadas, isso é muito louco. Vamos dar uma olhada, vamos subir aqui pra dar uma explorada. É, elas são mais altas, olha isso. Só cuidado que uma ovelha e a salsicha ali do outro lado, ó, ela vai cair rapidinho ali se ela não tomar cuidado. Nossa, sim, as coisas estão mais esticadas né, que nem você disse, vamos ver. Já dá pra ver. O que foi? Eu tenho mais uma criatura aqui, pera, pera, ali, ali embaixo. O que criatura você tá falando? Ah, eu não acredito, isso é um gato, quer dizer, isso já não tá mais parecido. Caramba, esse gato mutante dá até medo gente, olha o tamanho, é uma jaguatirica né, que fala do Minecraft, mas é um gatinho. E meu, ele tá muito comprido, dá muito medo, sério. O louco, bitelo tá, não era isso que eu queria mostrar? Ah, era isso aqui ó, lobo! O lobo... É, o lobo, eu acho que deu um pouco errado no lobo. Meu, olha o nariz do lobo gente. E a cauda dele também né, sem contar a cauda que tá muito... Desculpa lobo, ai, por que que eu fui atacar? Agora ele tá vindo me atacar com esse narizão. Sai, ele tá parecendo o lobo mal do chapéuzinho vermelho dessa vez. Ai, desculpa lobo, mas é que eu assustei né cara, eu só fui empurrar pra ver o tamanho da sua cauda. Vai pra lá pra gente ver o tamanho da cauda. Olha isso, mil, a cauda do lobo tá enorme e o narizão né. Se vocês acham que tem um nariz grande, é porque vocês não conhecem esse lobo do Minecraft. O nariz dele dá um bloco de tamanho, é sério. Eu acho que o nariz dele é maior que um bloco de comprimento cara, sério, que loucura. É, é maior que um bloco e eu vi que tem uma caverna aqui embaixo. Ah, tem uma caverna, ó, spawna vários lobos né, que faz, spawna vários lobos aqui. E vem até essa direção, porque acho que aqui em cima dá pro pessoal ter uma noção melhor de como ficou a vila né. Olha como as construções também estão esticadas aqui, elas estão todas bem como se alguma coisa estivesse puxado. Olha, um filhotinho narigudo. Um filhotinho narigudo, cadê o filhotinho narigudo? Ah, é verdade, tem o filhotinho lobo narigudão aqui também. Opa, calma aí. Tá, vamos dar uma olhada agora naquela caverna né, porque aqui na vila já deu pro pessoal ter uma ideia de como as coisas estão esticadas. Olha isso meu, olha essa construção. Tem aqui também um monte de vaquinha né, um monte de vaquinha esticada. Então, vamos lá, vamos descer pra caverna. Você falou que fica pra aquela direção Mcfly? Isso, desce um pouco aí e aí tem um buraco do lado, uma ravina parece. Uma ravina, certo, deixa eu dar uma olhada. Aqui embaixo aqui ó. Ah, aqui embaixo, legal, vamos lá. Vamos descer com muito cuidado né, pra não se machucar. É JP, quando você disse que os mobs ficaram compridos, isso aí ele conta os monstros também né. Contra os monstros, as criaturas mutantes e tal. Por exemplo, ali eu tô vendo algumas criaturas esquisitonas. São esqueletos com pernas enormes. Meu Deus, olha o tamanho dessa perna. Calma, ele tá mirando com a gente, ele quer lutar com a gente. Vamos lá Mcfly, me ajuda porque eu não quero morrer pra esses esqueletos não. Nossa, esse aqui é mais fácil de acabar com ele porque as pernas são grandes, ele não consegue nem se mexer direito. É, ele não consegue nem andar, ele tromba em todas as coisas, tão comprido que ele é né pessoal. Eu tô me identificando porque eu sou meio grandão assim, eu sou alto também. Mcfly. Aí, beleza. Boa. Aqui ó, aqui tem uma aranha também. Cadê, cadê? Tem uma... Olha o tamanho da perna da aranha, que sinistro. Tá atrás de você, Arão. Tá muito, muito sinistro. Tem aqui minério de diamante, que caverna da hora meu, gostei. Vamos dar uma olhada aqui no resto do mundo, porque eu acho que os slimes também... Você tinha alguns ovos de slime? Ali ó, ali tem um filhotinho de slime pessoal. Olha como ele tá comprido. É, mas eu tenho alguns ovos aqui. Isso, spalna aqueles seus ovos de slime. Vamos dar uma olhada como eles ficaram. É. Nossa gente, olha só os slimes, que engraçado. Tão parecendo uma mueba mutante gigante. Eles estão maiores que o normal e se multiplicando também. Olha isso, estão todos atacando aqui o Mcfly. Calma, eu vou tentar te ajudar. Ufa, acabou, acabou. Acabou, né, acabou. Mas eu tive uma ideia. Vamos spawnar um monte de lobo, porco. Me dá alguns ovos aí, me dá alguns ovos aí. Eu vou te ajudar nessa missão, Mcfly. Vaca, lobo, ovelha, porco, slime. Ah, sei lá. Isso aí tá bom, já é suficiente. Vamos atravessar aqui pro outro lado. E fazer esse teste doideira aqui, velho. Vai ficar muito bom. Eu tenho aranha também. Olha a aranha, olha a aranha. Nossa, olha o tamanho. Caramba, agora que eu vi melhor. Porque ali tava tudo escuro, não dava pra enxergar direito. Mas, meu, as aranhas, os peixes também ficaram compridos. Esse peixe já é comprido normalmente, eu acho, né? Não, eu acho. Não, 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 não. Eles ficam mais compridos, sim. É, eles são compridos. Mas não desse tamanho, né, pessoal? Olha o tamanho do peixe. Meu Deus. Que loucura, meu. Eles estão grandes. Realmente, eles cresceram mais ainda. A aranha tá nadando aqui também. Cara, essa aranha me dá medo. Eu vou sair de perto. Ai, que medo, cara. Sei lá, eu não gostei dessa aranha, não. Achei nojenta. Nossa. Vamos embora. Vamos spawnar aqui. Olha isso, parece uma mistura de um inseto, cara. Parece um inseto. Nossa, calma que ela tá me atacando. Aí. Beleza, vamos brincar um pouco aqui, pessoal. Vamos spawnar várias criaturas e ver o que acontece. Já tá valendo. Vamos spawnar aqui, ó. Vários porquinhos. Várias vaquinhas. Ovelhas. Tudo que a criatura... Meu Deus, olha o tamanho desse slime. Nossa, esse daqui é o maior de todos. Ele tá lutando... Nossa, tá acontecendo uma guerra aqui, gente. Vou spawnar mais uns slimes. Nossa, tá acontecendo uma super guerra. Eu não sei. Esqueleto. Ah, não, esqueleto não dá. Nossa, agora tem esqueleto também. Calma, calma que eu tô morrendo aqui. E esses slimes, eles estão com óculos de sol, parece. Éba. Ai, briga esqueleto. Briga esqueleto. Meu, me ajuda a acabar com esses slimes. Eles estão do tamanho de um prédio. Ah, eu ataquei os lobos. Eu tô atacado por um prédio, pessoal. Vocês já viram o prédio que ataca? Pois é, são esses slimes aqui. E conforme a gente vai multiplicando eles, fica mais difícil, porque a gente começa a tomar mais dano, né? Eu saio daí. Tá maluco. Caramba, será que a gente vai ser páreo pra eles? Não, eu acho... Nossa, eles são do tamanho de um prédio, quase. Olhando de baixo. Exatamente, foi o que eu falei, McFly. Eles estão bitelos, cara. Bitelos mesmo. Apocalipse de amoebas gigantes. Ô, lobinho, você vai ficar olhando... Eita, o lobinho tá bravo. Já tá bem, mas agora... Agora eu quero saber a sua opinião. Sincera, tá bom? Ai, eu caí num buraco aqui. Socorro. Calma. Ai, socorro, socorro, socorro. Calma, 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 calma. Espera aí. Eu tô preso com um monte de slime. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Ai, eu tô preso, McFly. McFly, McFly. Calma, calma, calma. Tá, qual que era a sua opinião sincera que você queria que eu desse? Você prefere o mundo do Minecraft com os mobs esticados ou o mundo do Minecraft do jeito normal, clássico? Ah, eu não sei. Esse aqui é o modo de jogo mais engraçado que eu já vi. Sério, esse aqui é o modo... É o modo de jogo engraçado, né, pessoal? Deixa as coisas super divertidas, né? Só que aí, também, por um lado, se a gente fosse jogar sempre com os mobs esticados desse jeito, eu acho que enjoa depois de um tempo, né? Porque olha o tamanho das coisas, né? Você acaba ficando assustado também, né? Então, é legal pra jogar de vez em quando nesse modo com as coisas engraçadas, mas o modo normal não tem igual, né? Todo mundo gosta do Minecraft normal do jeito que ele é, sem que as coisas sejam do tamanho de um prédio, por exemplo, igual esse slime ou a antena daquela vaquinha, né? Só que, pessoal, vou encerrar essa aventura por aqui. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, tá? E, opa, caí aqui numa caverna. E me segue no Instagram, que tá aparecendo embaixo da webcam, arroba jppplays, underline e acompanha meus stories, minhas aventuras malucas na vida real também por lá, fechou? Fiquem com Deus e tchau!